Aplausos Vamos apresentar, quem sabe, Carlos Lourdes. Aplausos Tão longe de mim distante, onde irá, onde irá teu pensamento? Tão longe de mim distante, onde irá, onde irá teu pensamento? Tão longe de mim distante, onde irá teu pensamento? Tão longe de mim distante, onde irá teu pensamento? Tão longe de mim distante, onde irá teu pensamento? Tão longe de mim distante, onde irá, onde irá teu pensamento? Que irá teu pensamento? Tão longe de mim distante, onde irá teu pensamento? Tão longe de mim distante, onde irá teu pensamento? Tão longe de mim distante, onde irá teu pensamento? Tão longe de mim distante, onde irá teu pensamento? Tão longe de mim distante, onde irá teu pensamento? Obrigada.